Que barulho esquisito é esse, hein? Ih, rapaz! Que barulho esquisito! Tá vindo do quê, gente? O que é isso? O que tá rolando na parada? Tô entendendo nada! Tô entendendo nada! Meu Deus! O que é isso? Que junção pesada! Mano do Moré, Fernando e Sorocaba! Menina Vipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando o bumbum Menina Vipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando o bumbum Bum, 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 bum Bararara Bum, 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 bum Bararara Ela tá dando aula Pós-graduada em farra E quando junta com as amigas Pode preparar Solteira recém-largada Tá mal intencionada Já acionou os contatos E hoje não vai prestar Sai da frente Que ela vai passar Para tudo Solta o paradão pra ela dançar Menina Vipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando o bumbum Menina Vipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando o bumbum Bum, 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 bum Pararara Bum, 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 bum Pararara A parceria tá formada É nego do Goião Fernando e Salacaba Levanta a mão Ela tá dando aula Pós-graduada em farra E quando junta com as amigas Pode preparar Solteira recém-largada Tá mal intencionada Já acionou os contatinhos Hoje não vai prestar Sai da frente Que ela vai passar Para tudo Solta o paradão pra ela dançar Menina Vipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, bum, bum Vai, vai Ela já chega jogando Menina Vipoco Chega e todo mundo fica louco É bum, 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 bum Ela já chega jogando Bum, 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 bum Pararara Bum, 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 bum Ela já chega jogando Bum, bum, bum E ela já chega jogando Bum, 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 bum Faz barulho pro nego do Morel, aê!